Na busca pelo corpo perfeito, restrições impostas pelas dietas podem ser perigosas. A nutricionista Thais Fusato explica que a alimentação privada de nutrientes só deve ser administrada quando a questão é saúde. Já as receitas difundidas pela moda podem ser prejudiciais. Um exemplo de restrições que acontece na atualidade é a famosa dieta sem glúten. As dietas de moda são muito perigosas. Inicialmente, por exemplo, a dieta sem glúten foi feita para pessoas que têm doença celíaca que é uma doença específica que a pessoa não consegue degradar a proteína que é presente principalmente no trigo. E aí percebeu-se que o consumo de farinhas brancas do trigo está relacionado com estufamentos abdominais, com produção maior de gases. E aí perceberam que se tirasse o glúten de algumas pessoas a estética melhoraria e além do funcionamento intestinal e gástrico mesmo. Só que quando a gente se limita a algum nutriente o nosso corpo deixa de produzir algumas enzimas que anteriormente degradavam. Segundo a nutricionista, o organismo pode estranhar nutrientes após um tempo sem consumí-los. Se você fica um tempo grande sem consumir o glúten, por exemplo, e depois volta a consumí-lo com certeza aquele glúten vai te fazer um pouco de mal porque não tem mais a quantidade de enzimas que o seu corpo produzia quando você consumia diariamente. Então, isso pode causar alguns desconfortos. As dietas devem incluir sempre os três nutrientes principais e podem ser perigosas quando existem restrições. Nas dietas da proteína ou dietas de gorduras ou dietas só de frutas, dieta da lua, as 10 mil dietas que não incluem os três nutrientes principais que são carboidratos, proteínas e gorduras vão fazer o seu corpo funcionar de forma equivocada utilizando nutrientes equivocados para as reações enzimáticas e consequentemente não vão conseguir funcionar da melhor maneira. Podem causar desnutrição ou excesso de peso, carências de vitaminas e minerais e outras consequências futuras que a privação alimentar é capaz de causar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 50% a 60% da nossa alimentação tem que vir dos carboidratos que são as fontes de energia da alimentação. Só que a pessoa pode escolher os melhores carboidratos para consumir que são os carboidratos complexos, que são aqueles sempre ligados a fibras que diminuem a velocidade de absorção do açúcar. Então pães integrais, macarrão integral, batata doce são alimentos que tem um índice glicêmico baixo, demoram a virar açúcar no sangue e dão saciedade por muito mais tempo comparada aos carboidratos simples. No caso dos veganos é necessário procurar opções para suprir os nutrientes de origem animal. Eles deixam de ter apenas uma vitamina que é exclusiva dos produtos de origem animal que é a vitamina B12. Então geralmente eles repõem isso ou de via oral ou endovenosa e podem viver tranquilamente sem consumir nenhum tipo de alimento de origem animal.